Nos dias 5 e 6 do mês de abril, a Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerência de Saúde Mental, está realizando um evento com todos os coordenadores de saúde mental, ou coordenadores de serviços de saúde mental, preferencialmente os CAPES, de todo o estado de Goiás, para que nós possamos discutir o papel desses profissionais no fortalecimento desses serviços. Então, nesses dois dias, nós conseguimos trazer pessoas de fora, através de uma parceria com sucesso, com o Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Então, nós estamos aqui para debater os rumos da saúde mental, tanto no estado de Goiás, quanto no país, diante dessas conjunturas que nós estamos vivenciando, mas visando o fortalecimento de todos esses serviços, para que a população tenha acesso a um serviço da maior qualidade possível.